Bom dia telespectadores da TV Tri Rios vocês ouvintes que acompanham e assistem toda a programação da TV Tri Rios, bom dia estou voltando mais uma vez aqui as margens do açude onde a gente passou essa estiagem sem vir, mas como a chuva voltou na nossa região, ontem choveu aqui em Cruzete e também aqui na Redondeza, principalmente também aqui na zona rural ontem no poviômetro da TV Tri Rios deu 22 teve canto aí que deu mais, deu 15 deu 15, 22, 30 varia de localidade, né então a gente só tem a agradecer a todos vocês que nos acompanham hoje o dia 25 de 5 de 2020 que no período de 21 até o dia 25 que é hoje o açude tomou 1,51m nesse período de 21 de fevereiro a 25 de maio o açude de Cruzete tomou 1,51m de água falta 56 centímetros para alcançar o mesmo volume do ano passado teve essa estiagem, se a gente tivesse dado essa estiagem aí, dado uma parada já tinha passado, mas só 56 aqui na cidade de Cruzeta Ivanildo Dantes, TV Tri Rios na nossa frente, só você bom dia Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto